Olá, boa noite! Eu sou o apresentador Titi e vim apresentar mais um evento dos Pompons Surdos do Rock Onde eles apresentarão a sua turnê internacional E são eles, Babu, Badur, Balu, Barrico, Ico, Gijo, Dão e Zóio Eles também estão posicionados no palco e eles começaram com sucesso Vem pra Caixa! Vem pra Caixa você também Vem! Vem pra Caixa você também Vem! Vem! Vem pra Caixa você também Vem! E a segunda canção cantada pelos Pompons Surdos do Rock, Severina! Quem não conhece Severina, chique, chique, que comprou uma boutique para a vida melhorar Pedro Caroso, filho de Zé Cagamela Pedro Caroso, filho de Zé Cagamela Passo dia na esquina fazendo chame pra ela Ele tá de olho na boutique dela Ele tá de olho na boutique dela Ele tá de olho na boutique dela Ele tá de olho, é na boutique dela E não acabou não! Vê aí mais um sucesso! Se essa casa fosse minha! Se essa casa fosse minha! Eu enfeitava, eu enfeitava com cofinhos Se essa casa fosse minha! Se eu enfeitava, eu enfeitava com cofinhos Vamos continuar! Com panzudos na caixa! Com panzudos da 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 caixa! E agora vem o sucesso da turma internacional Que explodiu em Londres, Madrid Em todos os cantos Camaro da caixa! Agora eu fiquei rico, 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 rico E agora eu fiquei rico, rico, rico E agora eu fiquei rico, sou um panzudo Guardo moedas no banco da caixa E agora tenho grana e não posso gastar O que eu tenho é que economizar E agora eu fiquei rico, 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 rico E agora eu fiquei 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 rico, rico E o público vai ao delírio com a apresentação dos panzudos E com a palavra O cantor Badu! Eu gostaria de agradecer Esse show aqui em São Paulo Foi um sucesso Vocês foram demais Foram demais Obrigado pela presença de todos E esperamos voltar em breve Contamos com a presença É muito satisfatório fazer show no Brasil E o nosso próximo show será no Rio de Janeiro Esperamos todo mundo lá Badu! 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 E para encerrar Espero que todos tenham gostado E desejo uma boa noite a todos E voltam com cuidado para suas casas Boa noite! Até a próxima! Seita Seita Obrigado.